Parabéns pra você, nossa data é viva Muita sorte de cidade, que os anos é viva Parabéns pra você, nossa data é viva Muita sorte de cidade, que os anos é viva Parabéns pra você, nossa data é viva Muita sorte de cidade, que os anos é viva Parabéns pra você, nossa data é viva Muita sorte de cidade, que os anos é viva Tem bolo Tem sete anos que estão comendo um bolo Gente, nossa, muito obrigada Vocês são obrigada, viu? Tem um bolo escondidinho aqui atrás